Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Procurador-Geral da República de Bolsonaro quer impedir o ex-presidente Lula de examinar acordos de colaboração entre a Lava Jato e órgãos internacionais. Lula quer conhecer o acordo que a Lava Jato fez com o FBI contra ele. E motivos? Não lhe faltam. Você está vendo a única foto existente na internet da agente especial do FBI, Leslie R. Beckx. Curiosamente, essa foto foi tirada no Brasil em uma das diversas vezes em que ela esteve aqui. Leslie é um dos personagens de uma trama intrincada que começou a ser revelada pela agência pública no último dia 1 de julho. Diálogos dos procuradores da Lava Jato vazados pelo Intercept foram a base da investigação complementar da agência pública. Em um chat com Deltan Dallagnol em 18 de maio de 2016, constante do arquivo entregue ao site Intercept Brasil, a procuradora Tamea Danelon, ex-coordenadora da Força-Tarefa em São Paulo, brincou antes de uma viagem para os Estados Unidos. Vou tentar tirar uma foto com a Jennifer Lopes e o cartaz das 10 medidas. Brinca ela. Os agentes do FBI já apoiaram, mas não podem publicar a foto, ok? Eles não deixaram. Explica Tamea, enviando a foto a seguir. O fato é um só. Esses diálogos mostram proximidade entre a Lava Jato e o FBI, incluindo total conhecimento da organização estadunidense das investigações sobre Lula e a Odebrecht. As matérias do Intercept e da agência pública mostraram de maneira clara, há alguns meses, que a Lava Jato atuou de maneira parecida à de John Edgar Hoover, lendário chefão do FBI, e fez grampos ilegais, vazou conversas de jornalistas críticos da operação e perseguiu quem via como adversário político. Lula, portanto, tem muito interesse em conhecer os acordos de Estado, no caso, entre o Estado brasileiro e o Estado norte-americano. Acordos esses que ensejaram abusos nebulosos. E tudo isso faz parte da tese do ex-presidente pendente no STF de que foi alvo de abusos da Lava Jato. Porém, alguém parece ter muito medo de que o ex-presidente veja os intestinos do complô arquitetado contra si por seus inimigos políticos travestidos de autoridades. Esse alguém é Augusto Aras, o procurador-geral da República, que Bolsonaro tirou do bolso do colete. O PGR bolsonarista acaba de alegar ao STF que não deve deixar Lula conhecer o que FBI e a Lava Jato armaram contra si, pois seria usurpação de competência. Há que lembrar, porém, que esse acordo Lava Jato-FBI, como se afigura, é basicamente ilegal. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho